E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeozinho no dia de hoje. Hoje eu tenho informações importantíssimas. Três airdrops e uma prova de pagamento de uma falsa que a gente colocou há pouco tempo aqui no canal. Então se você quer ver esses airdrops e essa prova de pagamento, se inscreva no canal, assine as notificações, deixa aquele like e vamos embora para o vídeo para a gente ver tudo o que a gente tem hoje. Primeiro a gente tem aqui o airdrop da Betconix. É um exchange que está dando aqui 400 tokens BNIX. Ainda não está listado e já digo logo de antemão, faça o airdrop, mas se pedirem para depositar algo para poder sacar suas moedas, já esqueça, saiba que isso não existe. Por enquanto eles não estão falando nada disso. Estão falando da possibilidade de fazer o trading dela logo logo, ok? Ela ainda não está para trading, mas eles falam de fazer o trading logo logo. Você tem os pares aqui, você coloca a moeda dele, não sai aqui, né? Na verdade sai, mas não sai com nenhuma ordem aqui. Eu acredito que ainda não dá para fazer. Vamos ver, vamos tentar fazer para vender as que eu tenho. 100%. 0.15 é o preço. Diz que dá 60 dólares, né? 60 dólares. É o único par que ele tem da moeda. Não tem nenhum outro par. Não sei se eles aceitam vender. Vou colocar aqui. Ok, eles dizem aqui, espere até o final. Aqui novamente. Espere até o final da ICO para poder vender. Então, vamos esperar que ele realmente tenha a possibilidade de vender esses 400 BNICs, né? Aqui. E é muito fácil você fazer a inscrição, ok? Só está acontecendo um detalhezinho. Inclusive, eu já fiz aqui o kick nela, entendeu? E vamos lá. Vou mostrar para vocês. Vou fazer o logout aqui para mostrar como seria o registro nela, né? Então, você vem aqui na página inicial, no link que eu deixei aí na descrição. Você vai vir em sign up, ok? Vai colocar o seu e-mail, vai colocar o seu password, vai colocar o seu telefone. Vai colocar o ID meu de referência. Na verdade, já vai estar aqui. Vai colocar o telefone. Quando você colocar o telefone, ele vai dizer para você solicitar o código por SMS. Existem duas coisas. Uma, agora, você tem duas opções. Uma, tem gente que reclama que o código demora a chegar, que o código não chega, etc. Você dá clique aqui e cria sua conta. Fica insistindo nisso que você consegue criar sua conta, mesmo sem o SMS, ok? Depois, feito isso, você vem aqui no login. Vai entrar. Eles dizem que os tokens serão disponíveis para ser transferidos para qualquer carteira dia 1º de fevereiro. Você pode encontrar detalhes nesse link aqui. Beleza, show de bola. 1º de fevereiro, se der tudo certo, a gente transfere. Agora, se pedir para a gente pagar FII, eles são um FII daquela coisa. Aí, pronto. Quando você fizer isso, você vem aqui em um wallet e verifica as suas 400 BNICs que já vão estar aqui. Provavelmente, eles vão pedir o KIK. Identificação. Provavelmente, eles vão pedir aqui que você faça a sua identificação. São seus dados completos e upload dos documentos. Só isso, da sua identidade. E foto, um selfie. Beleza? Coisa simples. No meu, não foi nem foto. Eles pediram como um vídeo. Eu fiz um vídeo de 2 segundos e mandei. Beleza? E aí, tudo aprovado, tudo direitinho. Já está aqui na minha carteira. A nossa... 400 BNICs, ok? Vamos para o 2º airdrop agora. O 2º airdrop é aqui da Handpick. É um app, ok? Que está dando... Essa moeda já está listada no CoinMarketCap. Você vai dar link aí e vai entrar Start with Google Account. De uma vez. Você entra. Ele já vai estar logado na plataforma, ok? De uma vez, ele já vai estar logado na plataforma. Você vai ali onde aparece no seu... Uma pessoinha e já vai estar as suas 160 Handpick para você sacar. Beleza? Já está aí. Você apertando Send, ele diz que o mínimo para retiro são 2.000 Sends. É, Hand, Hand. 2.000 Hand. E cobra uma feed de 100 Hand. É um airdrop rápido e fácil. Você ganha imediatamente isso. E aí, ele tem essas pulls que de vez em quando abre aí e você ganha mais Hand. É assim que vai facilitar para você conseguir retirar as suas Hand direto para a Exchange. O token da Hand está listada na Coinone, ok? É o único canto para qual você pode retirar os seus tokens. Mas, claro, tem que primeiro conseguir chegar as 2.000 moedas de Hand para depois você conseguir tirar para a Coinone, ok? Agora, vamos para a prova de pagamento lá da Fawcett Spin. A gente fez a Fawcett Spin esse vídeo, acho que tem uns 2, 3 dias. Inclusive, alguns inscritos até comentaram que demora muito, ela demora muito para... Realmente. Mas, é uma Fawcett incrível e que paga. Eu fiz aqui o retiro mínimo de Litecoin. Lembra que eu disse a vocês que em um dia dava para você fazer 10.000 Litecoins? Em dois dias eu fiz. Em dois dias eu fiz e já retirei 19.250 Satoshis, ou seja, Litoches de Litecoin. E retirei 5.000 Satoshis de Bitcoin Cash. Aqui está, já foi pago aqui, Fawcett Spin. 19.250 Litoches de Litecoin e 5.000 Satoshis de Bitcoin Cash, já direto aqui na minha carteira da Fawcett Pay. Demora aí mais ou menos uns 40 minutos, é uma hora, mas paga certinho. E você continua podendo clamar de 5 em 5 minutos, rapidinho, e acumular o máximo de Satoshis possível aqui entre Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Litecoin. Eu estou fazendo como? Eu vou clamar ela, enquanto ela está carregando, eu faço outra Fawcett. Aí volto para ela, ela carregou, eu dou clique, faço outra Fawcett de outro site. Volto para ela, faço Capture. Enquanto ela está carregando, eu faço outra Fawcett. E assim eu consigo fazer duas Fawcett ao mesmo tempo, beleza? Então agora vamos para um excelente projeto que eu estou muito entusiasmado, que é o projeto da Wibix, que é um projeto brasileiro que já está listado na mercado Bitcoin. É um projeto da casa e ele tem sistemas de shopping, como para você comprar, comprar milhas aéreas, comprar coisas de loja, tudo com o token deles. É equivalente em real. Então você utiliza o token, esse Wibix, para poder fazer compras nesse shopping que eles têm da plataforma deles, ok? Então, uma coisa super interessante é que você pode multiplicar a sua quantidade de Wibix para fazer compras aí, é no ganhar Wibix. Podendo convidar muitos amigos para fazer parte aí. Então, uma coisa eu vou primeiro ensinar a vocês, como vocês vão entrar, você pode publicar nas suas redes sociais e você ganha também. Cada vez que as pessoas clicam no link que você publica na rede social, você vai ganhando frações do Wibix para poder você aumentar a quantidade de moedas que você tem na sua carteira. Essas você pode utilizar para compras, mas as que você ganha por referência, por amigo, você pode retirar para o mercado Bitcoin e transformar em dinheiro vivo aí na sua carteira, beleza? Eu vou mostrar para vocês como funciona o registro. Você vai clicar no link que eu deixei aí na descrição, ele vai lhe direcionar para você baixar através da Play Store. Então, você vai baixar através da Play Store lá, você vai baixar através da Play Store e vai apertar aí em criar conta. Você coloca que é do Brasil, claro, vai ter que digitar o seu CPF. Você digita o seu CPF aí, dá continuar. Depois de continuar, você digita o seu e-mail, redigita novamente. Depois, você vai criar a sua senha. Lembre que tem que ter minúscula, maiúscula, número, caractere, símbolo, tudo. Depois, ele dá o ok, tudo certo. Você acessa a sua carteira aí nesse link, nesse grande aí vermelho. Você aperta aí e acessa a sua carteira. Acessando a sua carteira, você vai clicar aí nesse ganhar Wibix, ok? Que é como você vai poder ganhar uma quantidade maior de Wibix convidando amigos, ok? Então, você dá clique aí e vai vir para essa página aí. Quando você indica um amigo, você ganha 200 Wibix e ele ganha 100 Wibix após confirmar o cadastro. Eu vou explicar para vocês o que é esse após confirmar o cadastro. Então, você clica aí nesse insira o código do seu amigo, que foi a pessoa que lhe convidou. E você vai colocar aí, copiar lá e colar aí o código do seu amigo. Eu não tenho nenhum código agora. Você coloque aí na descrição o código seu para que todos compartilhem. Cada um pode pegar o código que quiser. O meu vai estar na descrição do vídeo. E eu quero que essa comunidade, o máximo possível, possa ganhar o Wibix. Se você quiser usar o meu, você copia aí na descrição e cola aí. E compartilha o seu convite com todos. E todos podem colocar nos comentários o seu convite para que cada um, se quiser, possa pegar o comentário aí do parceiro, do amigo, de quem seja. Não tem problema nenhum. Eu quero que todos encham o bolso de Satoshi para realmente isso fazer uma grande diferença na sua vida. Aqui está o mercado Bitcoin, que é um exchange brasileiro. A Wibix está aqui. Ela está sendo negociada aqui. Está vendo? Ela tem a quantidade de compra, a quantidade de venda. Inclusive, se você é dono de um negócio, você pode registrar o seu negócio também lá na Wibix. Inclusive, com vendas através de e-commerce, vendas online e tudo. Você pode registrar o seu negócio lá na plataforma também. E aqui é o local onde você vai poder comprar o Wibix para usar lá. Ou retirar os seus Wibix e passar para cá e trocar por real. Aqui, o Wibix Brasilian Real. Ok? Para poder receber as suas moedas, você tem que fazer o Kik da sua conta. Porque uma plataforma brasileira, eles querem que esteja a coisa completamente séria. Então, as coisas não é muita dor de cabeça. Como é que você tem que fazer? Para fazer a validação do Kik, você tem que enviar para o suporte o Wibix.io duas fotos para nós, de acordo com os exemplos abaixo. Você envia uma foto sua com o seu documento e outra do seu documento aberto dos dois lados. Ou seja, traz e frente da sua carteira de identidade e do seu CPF. Aconselho já a enviar os dois, a não ser que tenha o CPF na sua carteira de identidade. Para você ficar mais tranquilo, é melhor enviar os dois para ficar belezinha aí e poder sacar as suas Wibix. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vou sossegar até você encher o Bolsa de Satoshi para mudar de vida realmente daqui a cinco anos. Se inscreva, assina as notificações, deixa aquele like. Qualquer comentário, coloque aí que eu com prazer farei o possível para responder e te ajudar. Falou? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.